13 de julho de 2018, o pastor Edivaldo de Oliveira, de 57 anos, sai da casa dele na Vila Marísia, na região central de Londrina, para pagar contas numa agência bancária. Ainda na tarde daquele dia, o desaparecimento começa a preocupar a família. O celular dele a gente liga, eu liguei na sexta-feira a noite inteira, não respondi, até hoje ligo, mas nada responde. É muita falta. Está muito difícil. Muito, nossa. Dois dias depois, o carro do religioso é encontrado em frente a uma oficina mecânica, na avenida Saúl Elquinde, na zona norte da cidade. No porta-malas, algumas ferramentas e a Bíblia do pastor. Nós fechamos a empresa às 18 horas na sexta-feira, mas durante a noite, antes das 22 horas, algum dos funcionários nossos passou por aqui e avistou o carro, né? Achamos que estava com algum problema e tal, que no outro dia de manhã ele viesse na empresa para fazer a situação, mas não apareceu, a gente estranhou, esperamos até segunda, não apareceu, e hoje eu resolvi contactar o pessoal. Nas igrejas que ele mantinha, na Vila Marísia e no Santa Joana, os fiéis demonstram preocupação com o sumiço. Acreditam que o pastor pode ter sido sequestrado, já que teria ido ao banco também para sacar o dinheiro doado pelos fiéis, para a construção de um sonho da comunidade, a sede própria da igreja. Ele ia lá pegar um dinheiro para poder efetuar esse pagamento e retornava logo, que logo, logo ele estaria de volta. E depois disso? Depois disso aí, começou a demorar, começamos a ligar no telefone dele, liga, 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 não atende mais, só toca, toca, toca. O Divaldo era uma pessoa muito abençoada por Deus, é uma pessoa que tinha um coração que não tinha tamanho. Ele fazia muita obra de caridade para muita gente, quem conhece ele, inclusive, o que nós estamos recebendo de apoio, as pessoas estão ligando, estão dispondo a ajudar a gente no que for preciso. Quatro dias depois, a polícia tem acesso a imagens de uma agência bancária no dia do desaparecimento. Nelas, o pastor aparece sozinho, fazendo a retirada de 5 mil reais na boca do caixa. Repare que ele está o tempo todo sozinho. O que se visualiza ali é o ingresso de uma pessoa por livre e espontânea vontade, pelo que tudo indica, já que não há ninguém próximo a ele dando indicativo que estaria coagindo, praticando qualquer tipo de ameaça. As investigações levam até um hotel em Rolândia. Esse registro mostra que ele se hospedou lá. Na manhã seguinte, ele realizou o mesmo trajeto na cidade de Rolândia, junto à mesma instituição bancária. Pela manhã, ingressou em uma agência do Cicorp, realizou transações, saiu sem qualquer indicativo de ameaça e lá pernoitou por dois dias em um hotel que não possui sistema de monitoramento, mas a funcionária que o atendeu já reconheceu ele por fotografia, ou seja, era o Edivaldo que esteve naquela cidade também e realizou a movimentação de sua conta bancária, ou seja, não foi uma terceira pessoa. As investigações da polícia mostram que o cartão bancário do pastor também foi usado para compras em lojas de Guaíra, uma cidade paranaense que faz divisa com o Paraguai. O último gasto por lá foi a compra de uma passagem de ônibus, com destino a São Paulo. Na capital paulista, há novos gastos com o cartão do pastor, Dessa vez, em lojas da conhecida rua 25 de março. O caso passa a ser investigado pela equipe de estelionatos da Polícia Civil. A partir daí, a família adota o silêncio e não fala mais sobre o caso. Um silêncio que só é quebrado agora, numa entrevista dada ao repórter Sérgio Ribeiro. A gente vivia bem, estava todo dia de curta na igreja, era quatro horas da manhã todo dia ele estava de pé para trabalhar, porque ele sempre foi um trabalhador, isso aí eu não tenho o que reclamar também. Ele sempre foi um bom pai, um bom dono de casa, ele sempre foi tudo isso, sempre fez questão que a menina estudasse, e ela falava, vou trabalhar ele, não, você vai estudar. Ele sempre foi uma pessoa, um exemplo. Cuidava muito bem da gente, mas não tinha motivo. E ela só, nós em casa, não tinha motivo dele sair, dele sumir. O que aconteceu com o pastor Edivaldo de Oliveira, de 57 anos?